Quero ouvir, vem! Quis estar presente, ela ser presente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da varia Se for pra voltar de novo, não tem mono E deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da varia